Som baixo, cinco pontos não me faz abandonar minhas origens Faço questão de pagar guixo quando estoura na beats O estilo dub domina, respeta as nove lindas Com boi de marciano de lindas, a Brasília incomodando geral Piques o lugar, gramado e limpo assim Verde como o mar, cerca as brancas Uma seringueira com balança Desbincando pipa, acertado de criança Ho, ho, brau, acorde a sangue bom Aqui é capão redondo, tru não, pokémons Eu nasci três vezes, é estresse concentrado Um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir Piopi, eu já vi meu lado bom Não terri, meu anjo do perdão Foi bom